A CIDADE NO BRASIL Despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus Pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade Mas a verdade essencial sobre o homem é muito clara Abram os olhos e poderão vê-la Se analisarem com cuidado o que Deus criou Serão capazes de ver o que os olhos não enxergam O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino Portanto, ninguém tem desculpa Desde o que aconteceu, a humanidade conhecia Deus perfeitamente Mas deixou de tratá-lo como Deus Recusando-se a adorá-lo e foi reduzida a tão terrível estado de insensatez e confusão Que a vida humana perdeu o sentido Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo Por imagens baratas vendidas na feira A vida deles agora é uma confusão só O mal que desce de ladeira abaixo Eles tomam a força ao que é alheio São ambiciosos, caluniadores Cheios de inveja Violência, brigas Trapaças Começamos a escrever nossa história Com traços meio desajeitados Mas com muita vida e cor Os traços começam a tomar as mais diversas formas Um papel é pouco Mais canetas nunca são demais O presente é limitado Mas o futuro salta-lhe as palavras Os sonhos vêm E a prioridade ser feliz Tudo se limita a palavras, imagens E se espera um futuro tão esperado E os anos passam A espera continua Espera-se pelo porvir por algo que nunca chega Nada basta, quero sempre mais O tempo passa E ainda se espera Os desenhos perdem a cor Se misturam E se misturam com o colorido desgotado do mundo O tempo passa E não se dá conta Que se vive à espera de um futuro O futuro que nunca vem A vida passa De repente as cortinas Se fecham E encerram as esperas Afinal, o que se esperava? O que se buscou? O que se alcançou? O que realmente importava? E nós, o que esperamos? É gente, o IPL tá aí O grande convite foi feito A gente aceitou Mas será que o IPL também vai ser uma corrida atrás do vento? Será que esse evento Vai ser também mera vaidade? O convite que talvez nós tenhamos aceitado É o de perceber que o IPL é muito mais do que só aqui Ele começou lá quando a gente começou A levantar recurso A ler resenha A fazer resenha A fazer diário de leitura A ler o livro de Mateus inteiro E ele vai continuar E a beleza Do convite É perceber O que é mais importante Talvez Contemplar A grandiosidade de saber Que Deus está em missão E você Pode fazer parte disso A ע los consequência A Hollywood Mas Basta A gente A gente Parece Pra A gente A gente Enhancą Ap integerso Vai De